No vídeo de hoje, eu vim ensinar você algo que parece simples, mas que é uma dúvida de muita gente aqui no canal. Como exportar a sua música, seja em Wave, MP3, para as plataformas de streaming, para CD, enfim. Vou ensinar você a forma correta de você exportar a sua música para poder você fazer a divulgação do seu trabalho. Vem comigo! E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música, de forma didática e direta, para poder você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. No vídeo de hoje, eu vou ensinar você como exportar a sua música, como renderizar a sua música da forma correta. Seja em Wave, seja em MP3, para as plataformas de streaming, ou para CD, enfim. Vou ensinar você a forma correta de fazer essa renderização para você tirar todas as suas dúvidas e aprender de uma vez por todas a exportar a sua música com qualidade. Então, para isso, nós vamos para a tela do computador, onde eu vou mostrar você passo a passo tudo o que você precisa saber para exportar a sua música da maneira correta. Mas antes, eu queria te pedir já para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então, ativar o sininho e não esqueça, marque a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai receber uma notificação direta no seu celular para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Agora, vamos para a tela do computador, onde eu vou te mostrar como renderizar da maneira correta. Vamos lá. Bom, aqui no Reaper, para você renderizar é muito fácil. Depois da sua música está pronta, gravadinha, mixada, né? Isso tudo você já sabe. Você vem aqui em File, Render, ou utilize o atalho Ctrl Alt R. E ele vai te jogar nessa tela aqui. Essa tela é o seguinte, ela te pergunta qual é a fonte que você quer exportar, se você quer exportar o Master, ou seja, quer exportar toda a música, se você quer exportar Stems, ou seja, as faixas individuais, se você quer a Master mais os Stems, se você quer exportar as faixas selecionadas via Master, ou seja, você seleciona somente algumas faixas e ele exporta, se você quer exportar toda a região de renderização, ou seja, tudo o que foi, toda a área que foi gravada, né? Toda a área do projeto. Se você quer exportar somente os itens selecionados, isso aí, exportar sem passar pelo Master, né? Ou se você quer exportar os itens selecionados via Master, ou seja, exportar eles passando pelo Master Fader. Então, no caso aqui vai ser Master Mix mesmo, tá? Aqui em Bounds, você tem algumas opções, olha. Custom Time Range, Entire Projects, Time Selection, Project Regions, ou Selected Regions. Os mais utilizados aqui são Entire Projects, ou seja, você vai exportar todo o projeto, tá? Ou Time Selection, que é quando você seleciona um tempo aqui, ó, nessa parte aqui de tempo, olha. Você seleciona aqui, ó, nessa régua, o tempo que você quer, e ele vai exportar tudo aquilo que você selecionou, somente a parte que você selecionou. Então, você fala assim, ah, só quero exportar o refrão. Você vai lá, marca só o refrão, e ele vai exportar só o refrão, e por aí vai. Entendeu? No caso aqui, vai ser Entire Projects mesmo. E aqui, se fosse o Custom Time Range, por exemplo, você colocaria aqui, ó, o tempo em que você gostaria que iniciasse, e o que você gostaria que terminasse, tá bom? Então, aqui, ó, em Output, você tem o diretório, que é pra onde você vai enviar a sua música. No caso aqui, tô enviando pra unidade G, e vou deixar aqui mesmo, mas aqui, se você clicar em Browse, ó, você pode botar aqui em Browse for Diretório, e escolher pra onde você quer enviar a sua música, pra uma pasta específica, enfim. File Name, que obviamente é o nome da música, tá? Vou deixar aqui, música 1, ok? E aqui tá avisando, né, que ele tá enviando pra unidade G, música 1.wave, que é o padrão daqui. E aqui nas opções, a gente tem algo bem interessante, o Sample Rate, tá? Que normalmente, você tem que utilizar o mesmo Sample Rate do que foi gravado. E como é que você sabe? Aqui, ó, aqui em cima tem, ó, 44.1 KHZ, 24-bits, Wave. Esse foi o formato que o projeto foi gravado. Então, você mantém aqui 44.1, estéreo, tá? E aqui você tem Resample Mode. Em Resample Mode, você coloca sempre no Extreme, que é a forma mais completa aí, da gravação, da qualidade de gravação, é a melhor qualidade, tá? Basicamente isso, aqui em Metadata, você tem algumas opções, olha, onde você pode colocar o título da música, vamos supor, mas eu não vi, que é o nome dessa música, uma descrição da música, se você quiser, o nome do álbum, o nome do artista, o nome de quem gravou, enfim, tem uma descrição completa aqui, ó, pra você colocar, até a parte técnica, tá vendo? licenciado pra tal empresa, qual é a língua, qual a localização que foi gravada, enfim, completo ali, tem um trabalho completo pra você colocar todas as informações necessárias, caso você esteja fazendo a produção da música de um artista que não seja você, ou até mesmo o seu mesmo, você deixar ali tudo certinho e dar os devidos créditos a quem merece os créditos, então, por exemplo, o compositor, o cliente, o autor, o criador, o engenheiro de áudio, tem tudo aqui, tá? Quando você faz um trabalho muito grande no estúdio, você coloca todas essas informações e dessa forma, na hora que você vai enviar pra uma plataforma de streaming, por exemplo, essa plataforma já tem o acesso a todas as informações pra dar os devidos créditos a quem trabalhou na sua música, tá bom? Esses créditos se transformam obviamente em royalties, tá? Então, por exemplo, se o produtor, se você colocou ali o nome do produtor aqui no Metadata, esse produtor vai receber uma porcentagem no royalty da sua música na hora que você colocar essa música nas plataformas, tá? Na hora que as pessoas ouvirem a sua música através das plataformas. E, obviamente, você tem que deixar marcada a opção Metadata pra que essas informações sejam acopladas à sua música, tá? Aqui você tem o seguinte, olha, formato, Wave, que é o padrão, e tem outros formatos, IF, Audio CD e Imagem, FLAC, que é muito famoso, MP3, que é o mais famoso deles. Então, no caso aqui, eu vou explicar pra vocês como funciona pra você exportar pra plataforma de streaming e pra você exportar pra CD, tá? Quando você envia pra uma plataforma de streaming, eles exigem o formato Wave e o Beat Depth aqui, ó, eles exigem 24 bits, tá? Então, você tem que deixar isso aqui em 24 bits e o formato em Wave. dessa forma, ele tem uma excelente qualidade porque o Wave é o áudio não compactado, é o áudio da melhor forma possível, sem compactação, em 24 bits, que é uma resolução muito bacana, tá bom? Então, você mantém isso aqui em Wave 24 bits, tá? E é basicamente isso que você vai ter. Você vai aqui aplicar e apertar em renderizar. E a gente tem uma outra opção aqui também, que é o Secondary Output Format, que é o quê? Você pode renderizar em dois formatos diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero renderizar pra Wave, mas eu também quero renderizar pra MP3 pra poder eu já enviar pros meus amigos, pra eu já fazer uma divulgação. Então, eu posso colocar aqui MP3. O modo aqui no MP3, eu deixo em Maximum Bit Rate, ou seja, vai ser a qualidade máxima de compactação, no caso, a qualidade máxima do arquivo. E você vai clicar aqui em Aplicar e vai clicar em Render. Dessa forma, ele vai fazer, então, a renderização dos dois arquivos, tá? Pronto. Os arquivos renderizados, basta você ir na pasta onde você enviou. No caso, no meu aqui, eu enviei pra unidade G, eu vou colocar aqui música 2, e tem aqui, ó, música 2 em MP3 e música 2 em Wave, ok? Ah, Romão, mas eu queria enviar pra uma empresa, pra ela fazer a prensagem do CD da minha banda, ou do artista. O que que eu faço? Eu vou renderizar, só que ao invés de colocar em 24 bits, eu vou colocar em 16 bits, tá? Porque o padrão do CD é 16 bits, é Wave 16 bits, não é 24 bits, é diferente do streaming. Então, você vai ter que renderizar novamente em 16 bits pra poder você fazer o envio da sua música pra uma empresa que vai prensar o CD. se esse for o caso, tá? Se esse for o seu interesse aí. Espero que tenha ficado bem claro pra você como renderizar os arquivos em Wave e MP3 no Reaper. E aí, gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Essa informação foi útil pra você? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua opinião é muito importante pra que a gente continue trazendo informações relevantes aqui pro canal, trazer conteúdo sempre que agrade a você que nos assiste. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, então ativar o sininho e não esquece de marcar a opção Todas as Notificações. Dessa forma, sempre que sair um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí no seu celular pra você não perder nenhum conteúdo. Se você já é inscrito do canal, já ativou o sininho, mas não tá recebendo as notificações, faça parte do nosso grupo no Telegram. O link tá aqui na descrição. Ao entrar nesse grupo, você vai receber todo o conteúdo do canal direto no nosso grupo, além de um bate-papo com a galera que faz parte aqui do canal e ainda um conteúdo extra que vira e mexe eu tô sempre enviando pra galera de lá. Se você gosta muito do conteúdo que a gente produz aqui e quer nos ajudar a continuar crescendo, torne-se membro do canal. Por apenas R$6,99, você se torna membro e além de ajudar esse canal, recebe benefícios exclusivos, como grupo no WhatsApp comigo, pra você tirar suas dúvidas, trocar uma ideia, além de lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado a vídeos, entre outros benefícios. Então, não perde tempo não, torne-se membro por apenas R$6,99, ajude o canal e também receba benefícios exclusivos. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Beijemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho